Bom dia, sejam bem-vindos ao Rio Intermesto, ontem em 2023, boa sorte a todos, senhores atos, vocês estão atorizados a dar o início do evento. Atenção satélite, Caio César, na equipe A do Jiu-Jitsu, e esse aqui é o Sousa, a equipe Cássio Cresci, área de aquecimento, o coordenador de número 1. Atenção atleta, Pedro Henrique Pimenta, da equipe Cheque Martins, Eduardo Domaneu, da César dire Ayuntzi, área de aquecimento, o coordenador de número 3. Atenção atleta. É verdade, David Alain Piana, Annalise BJJ, Wilson Márcio Ribeiro, Jair Fait, Jeanão Pereira, Maracanjo, Maracanã, 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 Maracanã. Maracanã, Maracanã. Maracanã, Maracanã. 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 Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.